Olá meus amores, boa tarde, aqui já é boa tarde, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus, espero que todos vocês também estejam bem. Está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou a Carla, você está no gatinho na família Cachezo com a Carla, sinto-se à vontade. E bora para o vídeo de hoje, né gente? Um vídeo aí de cristalização dos cachos. Vai ser um vídeo bem interessante, hoje eu resolvi estar mostrando para vocês meu cabelo antes de eu estar lavando com shampoo. Todo tratamento, gente, a gente lava o cabelo antes, tá bom? O shampoo. Aí a gente vem com o tratamento. E aqui é tudo ao vivo e a cores, como eu falei para vocês. E hoje nós iremos preparar mais um tratamentinho aqui. Olha, gente, meus cabelos estão assim, está um calor, está um sol para cada pessoa aqui em São Paulo. Olha, gente, hoje a toalha está na frente, olha, meu vidro aqui, os vidros, né, estão tampados, está vendo? Deixa eu tirar para vocês verem melhor. Prontinho, gente, acho que melhorou mais, olha. Está dessa forma aqui. Virar para vocês verem. Acho que eu não fiquei muito torta aí não, né, gente? Então, o que eu irei fazer? Eu vou lavar meus cabelos com meu shampoo bomba, tá? Esses daí que estão aí para vocês. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu vou lavar e volto aqui com vocês. Vocês aguardem aí para vocês, é rápido assim. Prontinho, gente, já lavei meus cabelos, né, com shampoo bomba. Se vocês não viram ainda aí, como eu disse, vou deixar no primeiro comentário fixado. Bom, vi que vocês gostam desse contato, né, comigo, assim, em lugares abertos, conversando um pouquinho com vocês. Então, vamos fazer a nossa cristalização. Gente, deixei aqui um recipiente. E nesse recipiente, prestem bem atenção, tá, gente? Nos ingredientes, para vocês não perderem nada. Eu vou colocar uma colher de açúcar. Açúcar, gente, vocês sabem que alinha os fios, né, dá brilho nos cabelos. Ele é maravilhoso. E não afina os fios, como dizem aí, tá? Uma colher de açúcar. Vou colocar aqui também, gente, já tem uma colher de maisena, o amido de milho. Eu não sei como que vocês falam, tá? É, coloquei aqui, ó. A gente vai dar uma mexidinha, né? Para não ficar tudo para misturar depois. Lembrando que essa cristalização de fios, ela vai servir, gente, para dar brilho nos seus cabelos, tá? Vai dar maciez e sedosidade. Gente, o nosso creme base, pelo menos para mim, que tem o cabelo preto, vai ser este daqui. O Scala Acaixonados. Pode ser o lama negra? Sim. Pode ser, para quem tem o cabelo escuro. Ah, Carla, eu não tenho o cabelo escuro. Aí vocês utilizam um creme branco, tá, gente? De branco, clarinho, amarelinho. É um creme aí, que não seja de preto. Eu vou estar utilizando esse. Já tem resenha dele no canal. Ele é um creme para cuidado e também para estar finalizando o cabelo. Ele serve para brilho e definição. Aqui dentro eu vou colocar duas colheres, tá? Dessa daqui, porque ela é grande, ó. Vou colocar duas. Já mostro para vocês. Espera aí. Aqui é tudo improvisado, né, gente? Aqui as coisinhas que estão aqui. Como eu disse para vocês, ainda não coloquei minhas coisas todas nos lugares. Acabou, ainda não. Agora eu vou dar uma mexidinha. Pessoal perguntou muito se esse creme mancha. Mancha, gente. A blusa, se você deixar mancha, mas sai, tá? Ah, não fica muito grosso, não. Por causa do açúcar. Mas vocês irão ver eu aplicando. Que maravilha que fica os fios já, ó. Agora, gente, a gente vai utilizar uma tampinha do vinagre de maçã. Esse aqui é o orgânico, tá? Uma tampinha, tá, gente? Não precisa ser cheia, não, ó. Uma tampinha mesmo, ó. Inagre de maçã alinha também os fios. Tá com porosidade. Inagre de maçã é maravilhoso. Tem várias receitinhas para porosidade aí. E ressecado, tá? Além de dar aí uma maciez maravilhosa nos cabelos. Agora eu vou dar mais uma mexidinha. E por último, gente, a cereja do bolo. O que será? Né? Ó, gente, vai ficar essa consistência, tá? Não estranhe porque o açúcar ele afina. Ele deixa assim, ralinho, né? E o creme também já não é grosso. E por último, a nossa cereja do bolo, como eu falei. Vai ser um choque de brilho. Que é essa ampola da Arovida. Não é nova aqui. Já... Já trouxe ela pra vocês. Essa daqui. Para ali vem o vídeo, gente, pra vocês estarem vendo, tá? Ela vem assim, em duas cores. Azul e vermelha no final, ó. Aqui em cima ela é bem azulzinha. E aqui é vermelha. Sempre quebre com o auxílio de um pano, tá? Eu vou quebrar aqui na minha blusa. Por quê? Porque elas são de vidro. Eu vou estar colocando aqui, ó. Ó, gente, tá vendo? Aí ela se mistura. Viu? Ó. Aí eu vou colocar meia ampula. Tá ventando, né? Vocês estão ouvindo o mensageiro do vento. Tá ventando um pouquinho agora aqui. Graças a Deus, ó. Agora nós iremos passar. Vou mostrar meu cabelo pra vocês como que ficou. E como que irá ficar depois, né? Olha, gente. Pra quem viu aí, acompanhou o projeto, né? Que nós estamos nele ainda. Aqui é o projeto de combate ao ressecamento. Olha como tá bem melhor meu cabelo, ó. Tá vendo? Olha. Só lavado com shampoo, gente. Shampoo Buma também dá um brilho maravilhoso nos cabelos. Como eu falei pra vocês, ainda não comprei meu shampoo. Fui na dermatologista. E deixa eu contar pra vocês. Estou de parabéns. Ela só passou... Pra mim estar tomando. Eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. É uma vitamina, né? Que serve pras unhas. Gente, que minha unha, desde que eu mudei, ela não cresceu mais. Ó, peraí. Ai, que eu queria não parar. Ó, minhas unhas, ela não está assim a carne, mas ela... Vocês lembram, né? Como que era minhas unhas. Elas não estão crescendo assim como elas estavam crescendo antigamente. Aí ela passou uma medicação. Eu vou mostrar pra vocês depois. Pra esse tratamento, gente, tem que passar com o cabelo já úmido pra seco, tá? Não pode ser encharcado como a gente faz a finalização. Aí aqui, ó. Não está passando. Vai dar um brilho espelhado maravilhoso nos cabelos. Além de selar as cutículas, né? Porque o shampoo abre as cutículas. Aí o vinagre também vai ajudar a estar selando as cutículas. Inluvem bastante, tá, gente? Bastante mesmo. Olha, gente. Olha, gente. Parece um creme de finalização, né? Olha o brilho que dá, ó. Olha. Vai tirando todo o ressecado. Vai selando bem as cutículas, olha. Vou passar desse lado agora com vocês, ó. Prender aqui, porque tem açúcar, né? Ficar grudando o corpo. Prender só um pouquinho aqui. Prender aqui. Olha o sol que tá aqui, ó. Olha o céu. Nem ventar, não tá ventando. Olha o mensageiro. Bem devagarzinho, tá vendo? Tá muito quente, gente. Muito quente. Então, gente, o coque lá embaixo, né? E pra não secar no cabelo, vamos colocar essa tocina, tá? Ó. Posso de nada na minha orelha, gente? Nossa. Ó. Eu vou aguardar aí uns 20, 30 minutos, tá? Depende do cabelo. E eu posso aguardar até 20. Aí eu vou enxaguar somente com água. E vou finalizar. Aí eu venho com o resultado pra vocês. Lembrando vocês, tá? Que esse banho de brilho vocês podem estar fazendo até duas vezes na semana, três vezes, né? Porque o creme é de hidratação, é um creme bom, não é um creme de reconstrução que a gente tem que ter cuidado pra estar utilizando, né? Pra não ficar o cabelo fino e quebrando. Agora tá ventando. E quebrando, né? E então vocês podem estar fazendo até duas, três vezes na semana. Carla, onde eu encontro tudo isso que você utilizou? A maisena no mercado. O vinagre em casa de produtos naturais, porque ele tem que ser orgânico, né? Ó. Nunca o de álcool, tá, gente? De álcool, não. O orgânico. A ampola, vocês encontram. A ampola em perfumarias. E o açúcar também, gente, em supermercado. Então é coisas que a gente tem em casa mesmo, tá bom? E o creme aí, vocês escolhem o creme que vocês tiverem na casa de vocês. Depois eu vou só enxaguar com água. Vou passar um pouquinho de condicionador nas pontas, caso vocês queiram. Eu não passo por causa do vinagre, que já sela bem as cutículas. E vou finalizar, gente. Pra vocês vai ser rápido. Então, meus amores, eu já lavei os cabelos e vim mostrar pra vocês aqui antes mesmo de finalizar como que ficou, tá? Olha, gente. Olha o brilho. Olha. Repara aquela baguncinha ali atrás que eu tô lavando roupa. Olha, gente, esse brilho. Olha. Então, aí, às vezes as pessoas pensam que eu finalizei, né? Mas eu resolvi estar mostrando, gente, sempre antes de finalizar, tá? Ó. E, gente, cá estou eu com o resultado aí de meus cabelos pra vocês estarem vendo. Olha que cristalização de cachos maravilhosa. O banho de brilho. Eu não sei como que vocês falam aí, né? Em vários lugares tem este nome. Banho de lua que eu saiba, eu acho que é aquele que deixa o fiozinho loiro, né? Mas, enfim, gente. Banho de brilho. Ó. Cristalização do cachos, eu gosto de chamar. Porque, olha, gente, que brilho de cristal que fica nisso. Olha isso. Olha que leveza. Olha. E o sol continua fervendo aqui, como eu falei pra vocês, né? Olha, secou, gente. Rápido. Vou virar pra vocês estarem vendo. Rápido. 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 Creio que deu pra vocês verem, gente Encurtou bastante Porque eu fiz uma finalização com um creme bem levinho Que vai na sequência pra vocês E nessa finalização eu coloquei algo bem especial dentro da água Que eu borrifei, enfim, não percam a finalização, tá? No próximo vídeo, não pulem o vídeo pra vocês não estarem perdendo nada Então, gente, é isso Nesse verão, invistam em creminhos com a consistência bem fininha Que seja liberado pra vocês estarem fazendo tratamento no cabelo de vocês, né? E pra finalização também, cremes finos, né? É bom, ó Bem soltinho Mas me digam aí o que vocês acharam Se vocês conferiram os outros vídeos O vídeo de soltar cachos O vídeo de relaxamento de cachos Enfim, vou deixar todos aqui Fixado no primeiro comentário Pra vocês não estarem perdendo Basta clicar que vocês já caem no vídeo Tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui em nossa família Ó Fiquem com Deus, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau